Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pra quem não me conhece. Eu sou o Renan e bora jogar uma partidinha aqui de Overwatch. E como sempre, vamos jogar Kickplay e de suporte, né? Porque não tem como, né, pessoal? O pessoal só quer jogar de... de DPS... Até de suporte, tá me surpreendendo que o pessoal tá gostando de jogar de suporte. Ou suporte não, de tanque. Na maioria das vezes que eu tô entrando aqui, tô vindo de... de suporte. Eu tô escolhendo Kickplay, pessoal, porque eu já descei na ranqueada e demora muito pra entrar. Mas muito mesmo, não compensa. A hora que já tá liberado o beta do Overwatch 2, o pessoal não tá nem querendo jogar esse 1 mais aqui. O pessoal só quer ir pro 2 logo. E é melhor aqui ficar no Kickplay mesmo e achar a partida do que ficar 1 hora, meia hora esperando lá na ranqueada. E olha que nem ranking tenho, hein? Tô lá no... lá embaixo. Qual que é o outro suporte? É o Baptiste. Dá pra ficar de... de Ana, então. Só pegar as morais aqui, pessoal. Tô meio ruimzinho ainda, hein? Tá uma carinha morrendo lá... lá atrás, velho. Tá pego com o rei daqui, bicho. Esse gafezinho aqui, ficar só na contenção do meu time aqui. Ah, o Divo foi lá pro outro lado. Ah, o Divo aí se lascou tudo, né? O Kick tá sem... Sem um shield bom, né, velho? Será que o shield bom desse carinha é bom ainda? Eu nunca fui pra falar a real. Tocuinha pra você aí, meu parceiro. Cara, acho que não vai ser recuar, cara. Eu não vou curar esse cara não, velho. O cara quer ficar sozinho ali no meio. O que ele tá sobrevivendo? Ah, não é. Tô leio, tô leio, tô leio. Esse cara é chato, velho. Valeu, Batiste, valeu. Ah, mas não tem a sorte de cura não, mano. Por que esse cara não tá curando o Stunk também? Tio, in-game. Sei lá o que esses caras tão falando. Tirando esse gordinho aqui. Já vou dando uma curinha. Curinha pra você também, cara. Curinha pra você também. Cadê o carinha ali? Todo dia de vagabundo, mano. Me miou aqui. Tirando esse gordinho aqui. Aí, rapaziada. É bom de acertar esse dardo tranquilizante aqui nos gordinhos. É mó fácil acertar eles. Três aí. Vou tirar esse bagulho em alguém. Moral. Ah, o cara tá morrendo já, velho. Ah, tiraram o bagulho dele de anticura. Rapaziada, quero vocês, velho. Meu Deus do céu, time. A diva loucona das ideias. Vou dar pra base dos caras. Rapaz, me lasquei aqui. Nossa, velho. Esse... Esqueci o nome desse maluco aqui, velho. O que mesmo? O Reaper. Tá aqui faz hora enchendo o saco. Ninguém ia matar ele, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus, rapaziada. Olha as lendas aqui do Overwatson. Tem que esses bichinhos correm muito lento. Na real nem corre, só anda. Tá caminhando aqui. Um ano pra chegar lá na Banzi. E, pessoal, eu não fui selecionado pra entrar no beta do Verte 2. Eu não quero pagar a graninha lá pra poder entrar lá, não. Se não me engano, acho que uns 200 reais pra comprar uma chave do beta. Compensa não, né, rapaziada? Muita grana, velho. Ainda é pra jogar um jogo que vai ser de graça. Só por Deus, irmão. Tiozinho. Não fica andando igual o maluquinho, não, mano. Tô andando todas as balas nesses caras. Tô saudável, a gente tá morrendo. Acho que eu ficava fazendo isso aqui, rapaziada. Ficar um pouquinho mais de longe. Tá curando os caras. Esse maluquinho se lascou aqui, hein. Ah, velho. E o bagunzinho. Ih, me lasquei, velho. Me lasquei. Devia ter acertado o Dardinho no cara. Tô meio ruim de Ana ainda, velho. Tô errando muito o Dardinho. Tô acertando bastante os tanques, mas os carinhas mais pequenininhos. Tá um pouquinho complicado ainda, tá ligado? Só que os nossos DPS... É um Reaper e um Soldado. É, não sei, mano. O Reaper, ele é... Flanco, não é? Paziada, só bora, paziada. É o melhor suporte do mundo aqui, velho. Só roxar, só roxar. Morrer, você não vai. Deu mais carinha. Ah, errei. Opa, tiozinho. Você tá sem cura? Vai, tiozinho. Ah, mano. Aí, aí, aí. Aí, moleque. Consegui safar ainda. Macaco, olha bom, velho. Peguei, me lasquei, me lasquei. Corro, tiozinho, corro, tiozinho. Soldadinho, soldadinho. Cura ele. Aí, rapaziada. Matei, mas todos os caras ainda, velho. Será que é o meu time? Nunca duvidei, meus parceiros. Nunca duvidei. Aí, recuperamos o objetivo. Agora que os caras rusharam em nós ali igual maluco. Tá um pouquinho afastado. Tem uns carinha safado aqui. O maluco nem tá se lascando lá. Nossa, que cara enchendo... Ah, errei. Ai, meu Deus do céu. Meu predizinho tá meio ruim, hein? Tiozinho, cura pra você. Tiozinho, cura pra você. Ah, o macaco vem se... Me encheu o saco aqui. Rapaziada, me ajudei com o macaco, na moral. Na moral, rapaziada. Nunca pedi nada. Ah, me lasquei aqui, velho. Ninguém me ajudou com o macaco, mano. O macaco focou eu também, hein? Eu fui acertar o dardinho nele, mas ele ativou o shield ali. Pelo menos conseguimos ganhar, né? Pelo menos foi vitória aqui. Achei legal esse modo aqui de capturar que ele é um pouquinho mais acirrado. Aquele de levar carga não tá aparecendo pra mim. Não sei porquê. Não sei se tem que configurar pra aparecer o de carregar carga. Se tiraram do jogo... Há muito tempo que eu não jogo, pessoal. Não lembro quase nada. Quando eu jogava, eu ainda era nobinho. Não sabia jogar direito. Não sei se vocês modificaram alguma coisa no jogo. Com certeza modificaram, né? Mas acho que não tiraram o modo de empurrar carga, não. Isso não tá aparecendo pra mim mesmo. Bora que bora, né, meus parceiros. Esse cara não vai trocar os personagens mesmo, não? Também não. Eu gosto de jogar com a Ana. Pelo menos estamos testados na mira. O cara acerta alguém lá ainda? Olha a Ana atacando o bagulhinho dela também. Tomei, soldado. Você tá muito precoce, velho. Muito precocezinho. Rapaziada, vocês vão morrer. Rapaziada, vocês vão morrer. Eu vou ali pro outro lado curar os caras. Ah, mano. Onde eu vou lá? Os caras estão todos mortos já. Esse Batista também não cura, parece, velho. Eu tô procurando mais que ele. Eita, eu tô vendo tudo o tiro. Rendo tudo o tiro nos caras. A diva... A diva DPS. Vou ter cara aqui, mano. Até tive um bagulhinho pensando que tinha alguém aqui. Cadê a diva DPS? Ela tá do outro lado, lá. Calma aí, diva. Calma aí, calma aí. Tá um pouquinho difícil com essa comp nossa aqui, hein. É, eu tô com mais cura que o maluco ainda. Ah, rapaziada. Pelo amor de Deus, velho. Ai, 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 ai. Acho que vou colocar uma moira, hein. Obrigado a trocar mesmo. Acho que vou só voltar aqui e vou trocar pra moira. Meu Deus do céu, time. Na moral, dá pra trocar a comp aí, velho. Os inimigos já trocaram e tão dando pau em nós. Só vocês trocar também. Acho que você é obrigado a trocar de healer. Tenta pra soltar aqui, que é bom. Tô lutando em qualquer um aqui. Acho que esse Batista tá mais tentando matar os caras do que... curar. Utei o cara, utei o cara. Talvez, à toa. Talvez, à toa. Maltei. Não aquecei o Reaper, velho. O Reaper bagaça os tanques. Tá indo pra minha frente. Esse cara aqui. Ah, mataram ele. Queria dar uma tranquilizada nele. É, tá bom. Conseguimos recuperar o ponto. O Reaper morreu. Tá bom, tá bom. Na real, dois caras morreram. Fica lá pra trás, pessoal. Na moral, fica aqui na frente. Vou me lascar, bicho. Eu tenho que modificar minha Sense de Sniper. Ele tá muito pesado, velho. Não sou acostumado a jogar com Sense pesada de Sniper. O cara pegou um Genji. E lascou tudo. Ah, errei o carinha, velho. Meio ruinzinho com o Dark. Muito ruinzinho. Ó, o cara tá morrendo aqui. Bora, Batiste. Bora, Batiste. O cara tá fugindo tudo da minha cura, velho. O cara não quer cura não, mano. Tá... Tá driblando minha cura. Sai da frente, Batiste. Eu não quero que era você, não, velho. Ah, lá. A diva já era, velho. Ai, mano, 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 mano. Sai, cara. Sai, 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 sai. Mataram todos os tanques, velho. Já era. Batiste, sai daí, Batiste. Bora recuar. Bora recuar. Batiste. Batiste, é cura, Batiste. Batiste Flanco. Batiste Flanco. Ai, cura, Batiste. Ai, 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 ai. Tá me curando o Genji aqui. Cara, volta, cara. Meu Deus do céu, velho. Você não é puxado orçando não, cara. Cadê o carinha? É, tá tudo curado, pelo menos. Agora vai, agora vai, agora vai. Vou voltar nesse cara aqui, hein. Quero nem saber. Ah, mano. Quem que me matou? Foi a Ana que me matou ainda? Cadê a Ana? Ah, não. Foi o Reaper que me matou? Eu matei a Ana. Sei lá, velho. Ah, mano. Foi o Reaper que me matou mesmo. Ai, morreram tudo ainda. Vou pegar a tiazinha aqui. Talvez ela seja melhor. Ah, já morreu tudo já. Já era isso aqui. Eu não gosto de ficar com ela, porque é muito fácil ficar com ela, velho. É só você apertar o botãozinho aqui, ó. E apertar esse aqui. E já era. Aí você vira a lenda. Ai, já morreu o Genji. Meu Deus do céu, Genji. Ai, Genji, Genji, Genji. Já era essa partidinha aqui. Vai ficar curando os caras aqui, ó. Curinha pra você, curinha pra você. Vai matar essa tiazinha aqui. Ó, cara. Você lutou na tiazinha nada a ver ali, meu parceiro. Problema de Moira Flanco aqui. Reclamando de Moira Flanco no vídeo passado aí. Agora vem Moira Flanco. Cadê? Acabou já? Ainda não, ainda não. Ainda dá. Ainda dá. Ainda dá mais não. Tá engraçado que tá desde o primeiro round. Os caras estão com a mesma comp. Não muda. Os caras estão com o mesmo desde o começo. Pessoal, sinto muito que tá gritando muito aí. Ou sei lá, não tá falando tão alto. É que tô com uma dor de garganta. É, eu não quero piorar ela, tá ligado? Aí tô dando uma maneirada aqui na falação. Acho que eu vou de Lúcio agora, hein? Pelo menos dá uma curinha em área. E é da hora você ficar deslizando na parede. Melhor tributo do Lúcio. Curar e andar na parede. Os caras pegaram uma comp. Acho que pior ainda, né, mano? Uma bola e uma diva. Ganhar, os caras não querem mesmo, não. Mesmo que sendo que equipei, pessoal. O cara pode falar, sei lá, pelo menos dá uma ajudada aí, né? Os caras só querem pegar o que eles querem. Eu tô com o Lúcio aqui, mas pelo menos acho que com o Lúcio dá pra fazer alguma coisa. Eita, pega, eita, pega. Coloquei o bagulhinho errado. Eita, pegaram o nosso tanque. Lascaram tudo a diva, velho. Ah, velho, essa bolinha... Ah, não, pessoal, não vai dar, não, hein? Na moral. Uma bolinha diva? Dois flanco. Tanque flanco? Dois flanco tanque não... Flanco tanque. Flanco tanque não vai dar muito bom, não. Dar uma recuada lá, ajudar o meu time, né? Afinal, isso ajuda o nosso time aqui. Fazer o contrário do nosso time. Olha lá, a bolinha roxou. Aí, os caras pegaram o tanque agora. Não pega, tu vê nada. Tá muito frenético o bagulho aqui. Cura, cura, cura pra todo mundo. Ah, tem um... Um maluquinha aqui, um do Fist. Curso tanque, curso tanque, curso tanque. Bora, rapaziada, bora, bora. Tem um do Fist aqui atrás. Aí, boa, rapaziada. Nunca não cuidei, nunca não cuidei, nunca cuidei. Aqui, ó, são pre-fire aqui, ó. Hehehe. Tem o primeiro do... Da cura ainda. Tá recuando aqui, né? Porque se o... O pote morreu, lascou. Ah, cara, não ruxa igual o maluco, velho. Esse cara quer ruxar sozinho lá na frente, igual o maluco. Ó, a bolinha foi embora. A bolinha não quer cura, não. Vem cá, a bolinha. Dá pra empurrar alguém aqui? Dá. Corre, 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 corre. Eita, pega o soldado. Engraçado que eu fui pra cima do soldado, né, velho? Aí, pulou, pulou. Hehehe. Não deu certo pra pular ali, não. Mas é engraçado que essa bolinha tá de sacanagem também, velho. Meu Deus do céu, bolinha. E os caras level 1000 nesse jogo aqui, já, ó. Ó a borda dos caras. Esses caras devem ser level 1000, já. E os caras são muito malucos. Os caras não querem essa meia de ganhar. Ah, curou tudo, ó. Esse maluco. Vamos ver, dá pra salvar alguém aqui? E não. Ah, me lasquei. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Fui pro... Fui pra morte ali, velho. Ah, velho. Acho que eu devia ter lutado com... Com esse bichinho aqui, com o Lúcio. Pra poder pegar outro. Olha só as cartas da nossa base aqui. Tem que voltar só pra trocar de suporte. Pegar o melhor. Salvar esse cara aqui. Ah, nem dá pra salvar ele. Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Vamos aí, que dá pra trocar de suporte. Pegar um suporte melhorzinho. O cara pegou uma... Moira? Pegou um Batiste. E pelo menos dá pra fazer alguma coisa. Yeah, bet. É, tiozinho. Cês tá de sacanagem. E o cara tá de bolinha desde o começo da partida, velho. Desde o começo da partida, o cara não troca da bolinha. Eu nem sei se a bolinha tá fazendo alguma coisa, mas acho que não. Fica só na cura aqui agora também. Bora, pessoal. Bora. Se não... Se não rushar, não vai. Nossa, velho. O cara saiu do baguizinho. O cara saiu da minha cura, velho. Olha, minha zona... Deixa os caras... Vulnerável. Aí, conseguimos, pelo menos. Eu tô reclamando, pessoal. Acho que eu tô reclamando a cura, velho. Nem sei jogar mais esse bagulho aqui. Talvez os caras sejam fazendo certo e eu tô reclamando. Mas não sei, né? Olha aí o cara rushando aqui. Ruxador insano. Ah, isso é a lenda, né, o Rain? Ué, lenda, né, mano? Você só rush igual maluco, velho. Meu Deus do céu. O cara tá parecendo que é Funko. Corre, 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 corre. Ai, 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 ai. Tá sacando a bolinha aqui. Ah, já era. Já era, pessoal. Tá na moral, velho. Tomara que o VAR2 não seja assim, né? O pessoal começa a jogar um pouquinho melhor. Ah, já era, já era. Mataram os dois tanques. Ah, não, pessoal. Que isso, velho. Dá uma atada aqui, ó. Já era, velho. Ai, ai. A gente pegou o luxo de novo aqui pra tentar chegar ali, pelo menos. Mas essa bolinha aí, velho. Esse coronga aí, mano. Só por Deus. Eu quero ver se o cara fez alguma coisa de novo da partida. Mas o cara não fez nada. Sério, pessoal. Como que esses caras são... Não sei, mano. Os caras só entram e pensam que o jogo é só deles. O jogo é team play, pessoal. Tem que escolher pelo menos uma compra que dá pra se encaixar ali, né, velho. E vamos pular esse bagulho aqui. Essa bolinha aqui, ó. Deixa eu ver o negócio aqui. Tem como ver o que ele fez na partida? Ah, eu não quero ver, não. Aqui, quem, velho. Mas deixa eu ver se essa bolinha fez alguma coisa, pessoal. Eu acho que esse maluquinho não fez muita coisa, não, pra ser sincero. Ele só pegou bichinhos doado. Acho que o cara passou de cura ainda. Ah, não. Foi outro time que ficou com mais cura. Cadê? Acho que não dá, né? Mas depois daqui... Ah, é aqui, eu acho. Aqui, eu acho que até que eu fui bem, ó. Ah, pior que eu peguei prata em cura. É meio passada, então. Eu acho que não mostra do time, né? Aqui, eu mostro, ó. Cadê? Ah, não. Foi os que eu peguei aqui, hein? Ah, tá certo, pessoal. Mas e aí, pessoal? Sério, velho. Eu não entendo o que esse pessoal pensa. Porque o jogo é team play, velho. Pega um, sei lá, uma compra aí que tá funcionando. O cara quer jogar de bolinha o tempo todo, não troca, velho. Mas e aí, pessoal. Ligado que é kick play. Talvez eu esteja reclamando à toa. Mas sei lá, velho. Tomara que não tenha isso no Overwatch 2. Eu não tô entrando na competitiva, velho. Porque eu clico aqui, ó. Até pra jogar de todas as classes. Não entra, velho. Fica meia hora aqui. Eu já testei. Ficou meia hora. Não testei uma hora ainda. Mas meia hora já ficou. E não achou sala. Não achou partida pra nós. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, salve. É nóis. E foi isso. Deixa o like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho